Bia, por que você me trouxe aqui a uma hora de... Pra te dar isso? Feliz o que os meninos queriam dar pra gente! Mas a gente não tava aprendendo? Que não ia comer? Ai, Ana, você não imagina como eles são gostosos! Você já experimentou! Ai, que carolina de cobre! Ela não vai descobrir, por que você não vai dizer nada? Ou vai? Não, eu não sou o dedo duro! Ótimo! Então, como prêmio, eu vou te dar... Isso! É o melhor do mundo! Olha como brilha, olha! Anda, Ana! Dá uma provadinha, que te custa? A Carolina sempre diz... A Carolina é uma chata! Inclusive, ela é adulta! Ela não entende a gente! Pra você ver como não tem perigo... Eu vou te dar! Ó! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! É um perigo! É um pouquinho... Eu vou te mostrar, mas... É sim, ta... Deus? Tá. Eu estou a menor 잠. Eu vou te mostrar como eu... Obrigado.